Ok, contamos sempre com a sua participação. A minha mensagem final é para você, que está precisando de dinheiro e recebeu alguma proposta que possa prejudicar alguém. Não se venda, o seu potencial é maior e o dinheiro não é tudo, pois o sol nasceu para todos e nós colhemos aquilo que plantamos. O programa acaba aqui na TV, mas continua no YouTube. Um beijo no seu coração! Oferecimento Toque de Ouro Rua Prefeito Chaga, 131, Loja 6 3721-0617 3722-6327 Clube Náutico Praia do Sol Clube da Família Pós-Caldense Região Igreja Mundial do Poder de Deus Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma